Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... É um... É um bolo... O nome da receitinha é um bolo que só vai quatro ingredientes. Sem trigo, sem leite e sem açúcar. Não é isso, mãe? Ideal para o café da manhã, lanche da tarde. Ou você que evita jantar comida, também pode substituir por esse bolinho. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica. E super saudável, né, Sarinha? Sim. Pessoal, não vai açúcar e não vai leite. O açúcar vai ser substituído por uma banana. Gente, a banana que você tiver aí, quanto mais ela for, mais madura, mais doce vai ser. Essa minha aqui, ela tá madura. O que é que a gente vai fazer? Vai só esses quatro ingredientes. A gente vai pegar esses dois ovos, vai colocar aqui dentro, ó. Colocamos. Aí aqui a gente vai precisar de um copo e meio de... Farinha de aveia. Farinha de aveia. Ou aveia. Ou farinha de aveia. Ou o que você preferir. Que vai substituir o trigo, tá? Aqui a gente vai pegar uma banana. Então, pessoal, a gente vai pegar uma banana e vai colocar aqui dentro. Gente, é super facinho. E uma colherzinha de fermento. Pronto. A gente colocou tudo aqui dentro. Agora a gente vai só liquidificar e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente já liquidificou, ó. A consistência fica assim, ó. Agora você vai pegar uma forma. Você vai untar com óleo de coco, manteiga, margarina. Mas melhor é com óleo de coco porque é mais saudável, né? Para as pessoas que estão de dieta. Agora, gente, eu vou colocar... Eu peguei essa minha forma aqui, ó. Pequena. Porque como é poucos ingredientes, né? Vou ficar colocando aqui todo. Esse... Esse restinho aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, eu coloquei todo na forma. Agora, gente, é opcional, tá? A gente vai colocar gotinhas de chocolate. Mas você também pode colocar pedacinhos. É opcional. É opcional. É opcional. Só se você quiser. Isso, se você quiser ele mais docinho, né, Sali? Mas mais saudável é sem o chocolate, com certeza. Porque é só para ele ficar mais bonitinho para a foto. Isso. Então, a gente vai levar para o forno, meus amores. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente. Acabei de tirar do forno. Ainda está super quente, tá? A gente colocou muitas bolinhas de chocolate. É. Se você for colocar, coloque em menos. Está parecendo aqueles biscoitos, né? Tem uns biscoitos que eles vêm com esse monte de coisinha, gente. Então, agora a gente vai abrir. E com certeza deve estar muito delicioso, pessoal. E dá para mais de duas pessoas comer tranquilamente. Está um pouco quente. Olha como ficou, gente. Maravilhoso. Eu gostei muito de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de acabar esse vídeo, Sarinha, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por você assistir esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, Se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.